Eu estou aqui em um sábado. Eu não estou com as fãs. 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 Você tem uma mala ao caralho. Cuda, se posso segurar, não cobri isso? Se fosse uma louva... É, se posso segurar. Tá calminho, tá calminho. Olha o meu sábado. Olha o sábado. Vamos lá, vamos lá, cara! Boa, vamos lá! E aí, vamos lá! Avala!